Mental Corp, ampla variedade em tratamento de fisioterapia, nutrição e estética. Rua da Aparecida, número 748, no centro de Guaxupé. Olá, hoje estamos aqui no Espaço Versalhes para falar sobre um assunto que interessa muito para você, mulher. Para você que quer arrasar neste final de ano, vamos falar sobre maquiagem. E aqui ao meu lado estou com a Carla Rezende, que vai nos dar dicas e falar sobre o assunto. Olá, Carla, seja muito bem-vinda ao Geminas. Me fala quais são as tendências de cores para este final de ano. Olha, normalmente, final de ano, as tendências... A atual que a gente está seguindo agora é a tendência dos tons de marrom, os tons terrosos, que eles estão muito em alta. Então, assim, a Juliana Paz, agora que está na novela, a Kim Kardashian, que normalmente está também em alta, o pessoal está seguindo bem, é cabelo, maquiagem, está seguindo essa tendência. Mas, normalmente, para este final de ano, a gente fica muito aberta. Por que muito aberta? Porque, normalmente, as roupas são mais clássicas. Para o Natal, a pessoa utiliza um vermelho, utiliza um look voltado para o Natal. A maquiagem tem que ser um pouco mais dourada, um pouco mais sutil, por causa dos acessórios ou a própria cor da roupa. E, depois, a gente vem no ano novo, no final, na passagem das boas festas, com a roupa branca. O pessoal utiliza branco, utiliza o dourado, utiliza muito o amarelo. Aí, sim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, no Natal, utiliza, sim, uma maquiagem mais voltada para a cor que a pessoa está utilizando. No caso, ela utiliza um vestido vermelho, um vestido azul, ou uma roupa de festa mesmo, como se fosse um evento um pouco mais formal. Então, ela acaba utilizando uma maquiagem mais neutra. De repente, um batom que chama mais atenção, um olho mais fraco, uma boca mais forte, ou um mais douradinho, com puxadinho de gato e uma boca mais neutra. Assim, é diversificado. No ano novo, que eu acho que acaba seguindo a tendência mais dos tons metálicos. Então, no ano novo, a gente tem mais tons metálicos, tem o tom de cobre, o tom de dourado. Então, normalmente, a pessoa abusa no olhar para brilhar mais e deixa o olho mais evidente e deixa a boca um pouco mais neutra. Existe uma necessidade desse negócio da cor da roupa? Está combinando com o olhar, com a maquiagem, ou foge a regra? Não, antes, sim. Hoje, foge a regra. Na verdade, o ideal hoje é você não combinar com a roupa, né? Então, tem gente que fala assim, olha, Carla, eu vou colocar um vestido vermelho. Nós precisamos saber dessa informação para a gente estar elaborando a maquiagem. Por quê? Se ela está utilizando o vestido vermelho e, de repente, ela quer passar um batom pink, um batom rosa, um fúcsia, não tem nada a ver com o vermelho. Então, a gente acaba associando cores que combinam com aquela, não necessariamente igual. Então, vamos supor, vai colocar um vermelho que já é uma cor que chama atenção. De repente, ela quer voltar o vermelho para a boca. Então, a gente pega mais leve no olhar. E tem gente que gosta de usar acessórios no cabelo ou muito acessório no corpo. Tem algum problema de colocar um brilho a mais, assim, numa maquiagem? Não, não. Hoje, não tem problema. Você pode colocar, inclusive, eu estou tendo uma mistura hoje do rosê, do dourado, do prata. Então, hoje não tem muito isso. Mas as pessoas ainda seguem a tendência de que, se eu estou utilizando um acessório dourado, olha, cuidado com a sombra que você vai passar, com o que você vai fazer, porque eu estou... Vou colocar um acessório dourado no cabelo, um acessório prata no cabelo. Então, isso acaba... A gente tem essa dificuldade hoje em dia, mas hoje não tem nada a ver. Ou, às vezes, deixa o brilho de lado, já que você está usando um acessório, uma presilha. Então, deixa de colocar no olhar. Então, a gente equilibra. E para quem usa óculos? Para quem usa óculos, gente, eu acho que tem que se sentir bem à vontade. Na verdade, não existe uma regra. A pessoa, normalmente, cara, olha, eu uso o óculos, eu não me sinto bem. Não passa tanta maquiagem porque não vai aparecer, gente. Aparece sim. Vale a pena abusar da maquiagem, fica legal, fica bacana. E o melhor é a gente se sentir bem também. Então, isso aí. E para falar de pele? Como preparar uma pele para ficar bonita, para estar combinando? Olha, nós estamos agora, assim, partindo para o verão, o alto verão. Nós estamos o verão partindo para o alto verão. Normalmente, nessa fase, a pele também é um pouco ressecada, ela fica um pouco trincada. Nós temos essa dificuldade no inverno também, porque no alto inverno, acaba trincando um pouco mais, a pele fica um pouco mais ressecada. No caso, no verão, a pele fica um pouco mais oleosa, mas, ao mesmo tempo, ela trinca porque você toma muito sol. A pele, não é todo mundo que hoje utiliza um filtro solar, apesar de ser uma tendência fortíssima e todo mundo está utilizando, porque o sol hoje em dia está muito quente e tudo mais. Então, a gente acaba aqui, a gente acaba fazendo uma preparação. Agora, o ideal em casa, de quem quer preparar uma pele, é, de repente, lavar, bem lavar do rosto. Passar um tônico, que a gente acaba passando aqui também. Um prime, para, de repente, fechar um pouco essa porosidade. De repente, a gente passa um creme hidratante, quem tem a pele um pouco mais ressecada. Então, isso conduz para que a maquiagem fique mais, entendeu? Então, fica bem melhor, assim. A preparação, a pele tem que estar veludada para a maquiagem ficar bonita. Se a gente vê que tem a porosidade aberta, alguma coisa, a gente faz alguma coisinha, um truquezinho para poder fechar, para a pessoa ficar bem e durar também a noite toda, o evento todo, né? Você falou de sol, praia. Quem vai passar o réveillon na praia ou até mesmo uma balada? Tem alguma diferença, assim, para o estilo de maquiagem? Diferenciando balada, noite de gala ou na praia? Tem, sim. É completamente diferente. Na praia, normalmente, tem que se usar sempre uma pele muito leve. Então, você vai passar uma base mais translúcida, uma coisa que deixa a sua pele um pouco mais transparente. Porque quem está na praia já está com uma pele bronzeada, já está com uma pele com uma corzinha. Então, assim, utilizar essa própria tonalidade da pele, que é tão chique, que é tão dourado, e trazer isso para a maquiagem. Porque quem não tem, no caso, quem não está na praia, a gente tenta fazer isso. A gente passa uma maquiagem um pouco mais bronzeada, um iluminador, um blush mais dourado. Isso faz com que fique mais glamurosa agora no verão. Então, eu acho bem bacana. Utilizar sempre dos tons cobre, dourado, marrom, deixando mais a naturalidade da pele tomar conta. E como que faz para disfarçar as olheiras, as famosas e termosas olheiras e as manchas na pele? Olha, normalmente, assim, para preparar uma maquiagem, a olheira, ela acaba sendo a dificuldade maior da maquiagem para todo mundo. Eu acho que nós, como profissionais, a gente sabe como conduzir de melhor forma. Agora, para quem tem em casa e, de repente, tem essa dificuldade, a melhor coisa que a gente faz é, em casa, já colocar um sachêzinho de chá de camomila, colocar um pouco para ela acabar acalmando mais, porque, assim, normalmente a olheira fica escura. Tem gente que tem bolsa, tem gente que tem olheira. Aí, um gelinho, uma compressa de gelo, uma compressa de chá de camomila, ajuda muito bem. E, depois disso, preparar uma pele com base, vir com corretivo. Corretivo, gente, é importante saber que o corretivo, a pessoa, às vezes, passa com a mesma tonalidade da pele. O corretivo tem que ser um pouquinho mais claro que a sua pele. E, depois, você vira igualando isso com pó. O pó tem que ser da cor da sua pele, que é na região T, que você acaba dando uma pincelada. E esse corretivo tem que ser um pouco mais claro. Por quê? Você vai ter que clarear. E tem gente que passa o corretivo bem na marquinha, onde está a olheira. E o interessante é, onde está, aqui está a olheira, passar nessa voltinha aqui para trazer, para subir essa parte, para iluminar mais essa parte. Outra regra também que conta bem, que acaba disfarçando, para quem não tem tanta facilidade com o corretivo, é passar um iluminador. O iluminador, nessa lateral, assim que termina a maquiagem, ele também abre mais o olhar e a pessoa não fica tão preocupada com a olheira. E, Carla, aqueles corretivos coloridos? Olha, eu não utilizo tanto. Porque, na verdade, eu gosto do mais tradicional, que acaba tendo uma pigmentação maior para poder cobrir. Porque nós, como fazemos uma maquiagem profissional, ela acaba sendo um pouco diferente daquilo que a gente utiliza em casa. Tem a pigmentação para quem tem a olheira mais forte, mais escura, utilizar o amarelo. Tem aquele que tem uma pele mais negra, violeta. E assim vai, né? Você vai utilizando de artifício para poder esconder um pouco mais. Mas eu ainda sou do tradicional. Eu sou daquele que cobre mais. E tem alguma coisa, uma outra dica que você queira acrescentar para este final de ano e também para o dia a dia, né? Que mulherada adora maquiagem. Eu acho que, assim, quanto mais o tempo passa, mais você está usando a naturalidade da mulher. E eu acho que isso é muito bonito. Entendeu? Então, uma dica minha é, de repente, abusar do teu cabelo, se ele for enrolado, se ele tiver um volume bacana, elaborar ele mesmo, prender, passar uma mousse, passar um living, deixar ele mais solto. Depois você prende, dá aquele ar mais sensual. Pessoa que tem o cabelo bem liso, deixa ele liso, coloca um clássico, sobe mais um tupete, um penteado assim. Eu acho que fica bem legal. Hoje, a naturalidade é tudo também. Então, a gente tem que saber aproveitar do que a gente tem de melhor e transferir isso para a beleza, né? Para aumentar. Certo. Carla, muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Queria que você deixasse seu contato, então, o pessoal está vindo aqui no Espaço Versailles. Sim. Olha, hoje nós estamos na rua Major Custódio Ribeiro Ferreira Leite, número 112. É logo aqui ao centro, abaixo da rua Salesianos. E o nosso telefone de contato é 3551-0366. Joia, muito obrigada. Geminas TV, clique e assista. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Ferreira